Eu me lembro de ter visto um ser assim, grande, que emanava energia por toda a sala. E naquele momento, quando ele perguntou isso, vocês sabem quem eu sou? Foi como se todo mundo quisesse falar alguma coisa, mas ninguém queria falar nada. Alguma coisa ligou dentro da minha cabeça. E eu comecei a ter muitas visões consecutivas. Uma mais forte que a outra, eram como flashes de dois, três segundos, de vários momentos, com diferentes trajes, em diferentes épocas, diferentes cenários. Vi muitos suicídios, vi muitas sensações de como se quebrassem o meu pescoço, ou se fraturassem os meus braços, e muita angústia, e sofrimento, e muita dor, muita vergonha. E depois de toda essa espécie de cascata de imagens, eu finalmente vi uma cena, que parecia meio bíblica, em que tinha um grupo enorme, e no centro desse grupo tinha uma pessoa de costas para mim. E essa pessoa estava brilhando. E quando ela se virou, tinha o rosto do Antares, e tinha toda a postura do que eu associava à imagem de Jesus. E quando ela se virou, tinha o rosto do que eu associava a imagem de Jesus.